Bunch, 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 aoe, vou por aqui, vai, volta, cachorrinho abobado, te empacoto, te embolo, te embolo, vai pra fita, vai pra fita, foi pra fita esse também vai pra fita, precisa cholar, taca, soe, precisa cholar Fratu, 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 meu amor, e um freds, o freds, o freds, o freds, o freds, o freds, minha fédia, féridia Obrigado.